O amor pode rever em te chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entende Deja esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja impresso e indível chorar Ai, que tudo foi eu Que vão tentar raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pôde explicar Vem, nós dois vamos tentar Desenvolvamos o mundo Hoje a saudade é um valor 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 Amém. 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 Amém.